Nós sabemos, os indícios de corrupção são conhecidos e reiteradamente veiculados há muito tempo, nestes, pelo menos nos últimos anos. E essa ingerência política, que é a essência do modelo adotado, contamina a gestão pública inclusive com a proliferação de bilionários aditivos nas obras públicas, como disse ontem o jornal O Globo, inclusive citando órgãos estratégicos como o Banco do Nordeste, a Companhia do Desenvolvimento Vale do São Francisco, a Fundação Nacional de Saúde, que protagonizam disputas por poder entrelaçadas a graves falhas de gestão que abrem a porta a irregularidades. Outros, como as superintendências de desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, Sudã e Sudene, além do Banco da Amazônia, são alvos de acirrada disputa entre caciques partidários da base aliada. Esse é o modelo. É esse o modelo que não interessa ao país? Não é o modelo cuja consequência natural seja a eficiência da gestão. Esse é o modelo corrupto, porque possibilita, facilita a existência da corrupção na administração do país. E se há o desejo da presidente Dilma de promover faxina como se veicula, não há como não contar com essa contribuição do Parlamento brasileiro, que tem prerrogativas, poderes para a investigação política necessária. Eu quero, mais uma vez, fazer um apelo aos senhores parlamentares. Hoje ainda somos poucos aqui, neste plenário, nesta segunda-feira, mas certamente, a partir de amanhã, estaremos todos nesta casa. É hora de chegarmos com a reflexão que nos impõe o povo brasileiro sobre os últimos acontecimentos e adotarmos decisões que correspondam às expectativas nesta casa.